o o e se ele é ele é o antecipando e então de ser um cara para a marca de caras de caras depois mas também para ele a palestra da cristina o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.